Um dos estandes que mais chama a atenção do público no Salão das Duas Rodas é o da Honda. A marca não foi a passeio a São Paulo e trouxe cilindradas para todos os gostos e bolsos. Tudo para agradar ao brasileiro que tem mudado o conceito com relação à moto. Andar sob duas rodas é mais do que chegar logo e economizar. Quem é usuário desse tipo de motocicleta sabe o quão satisfatório, o quão prazeroso é fazer uma viagem com os amigos, é aproveitar esse momento de compartilhar essas emoções. Então o que a gente quer é estimular isso cada vez mais. Depois do sucesso da Hornet, a Honda percebeu que também podia fazer sucesso com outro modelo de 600 cilindradas. A CBR 600F foi classificada pela marca como uma moto super esportiva, versátil e acessível. Quem testou a novidade, gostou. É uma mistura de esportiva, que é uma RR, para uma Hornet. Então você tem um posicionamento ataque, mas ao mesmo tempo confortável. Dentro do contexto que a Honda está querendo fazer, é uma moto excelente e com certeza vai pegar. O motor é de quatro cilindros e 16 válvulas, capaz de desenvolver 102 cavalos de potência. Além do desempenho, a CBR 600F procura proporcionar uma pilotagem divertida. É um nicho de pessoas que gostam do visual super esportivo, curtem a motocicleta carenada, mas não necessariamente vão fazer aquele uso mais radical. De média para alta cilindrada, a CB1000R também chamou atenção e agradou muito. Ela tem um torque muito bom, a dirigibilidade dela parece que você está andando numa CG, é impressionante. Só que com um motorzão de baixo e quando você precisa, você tem torque, você anda. É a mesma coisa se você tivesse andado com uma moto que está na sua garagem há muito tempo. Muito fácil de andar e não parece que é uma moto 1000, parece que é uma moto de baixa cilindrada. Ela é um upgrade natural das motocicletas naked e de média cilindrada, mas ela também pode trazer aquele público que por muitos anos anda de super esportivo e agora quer um uso de dia a dia, mas um uso mais, numa pilotagem mais fácil, mais simples. O motor deste modelo foi baseado na CBR1000RR. São 204 quilos na versão standard e uma potência de 125 cavalos. Isso significa que essa moto tem uma boa relação peso-potência na categoria dela. O modelo já roda na Europa há três anos e era muito esperado por aqui. Entre os pontos fortes da CB1000R, o custo-benefício chama a atenção. Na versão standard, ela sai por 37.800 reais. Com mais 3 mil, é possível levar a versão com freios ABS. Ela está muito carregada de tecnologia e é uma moto que está muito barata em relação às outras no mesmo segmento. Então, essa Miola está competindo com a Kawasaki, ela compete com a Bandit da Suzuki e ela tecnologicamente é uma moto muito avançada e o preço dela é mais em conta que a das concorrentes. Entre os modelos de baixas cilindradas, duas novidades especiais para marcar os 40 anos da Honda no Brasil. A CB300R tem grafismos exclusivos e visual agressivo. O modelo chega em novembro e deve custar cerca de 11 mil reais. Para o ano que vem, a montadora prepara outro lançamento. A CBR200R é outra esportiva que privilegia uma condução mais agressiva. A Honda promete muita tecnologia no motor do modelo, que chega no primeiro trimestre de 2012. Ela é loira, bonita, solteira e muito feminina. Como é pequenininha, tem que lançar mão de alguns artifícios para exercitar suas habilidades, que não são poucas. É para eu conseguir alcançar o pedal do avião. Não alcanço, não tem ajuste de banco, então eu preciso dar um trabalho mistério. Paula Petean não parece, mas tem 29 anos de idade. Ela aprendeu a pilotar ainda criança com o pai. Ele é comandante de aviões comerciais e tem quase 30 mil horas de voo. Infelizmente, eu apertei muito, mas como eu disse, ela aprendeu muito bem. Fazer uma coisa errada, ele bateu nas minhas costas, vamos lá filha, você tem que ser a melhor. E aí eu saia chorando quando eu não conseguia a família. Este é o xodó da família. Um avião Bonanza da década de 50 que é uma preciosidade. Não é por acaso que recebe tanto carinho. Depois de passar os dias de trabalho voando num jato, pai e filha usam essa aeronave para ter o verdadeiro prazer de voar. Paula Petean fica bem diferente dentro desse uniforme. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Vamos aí. Bom dia. Tudo bem? Ela é uma das 12 mulheres que entre 1.500 marmanjos formam o time feminino desta companhia aérea. Elas ainda são poucas, mas inspiram outras mulheres que logo, logo vão acabar com o clube do bolinha que é o mercado da aviação hoje. Nesta equipe de Paula, comissárias também estão se preparando para seguir o mesmo caminho. Eu quero entrar numa empresa aérea. Jotar um Boeing, um Airbus, uma coisa dela. Se eu gosto de aviões grandes. As mulheres também estão andando muito bem na aviação militar. Até 2003, esse tipo de atividade era proibido para elas. A coisa mudou muito nesses últimos oito anos. 22 mulheres pilotos já se formaram pela Academia Militar da Aeronáutica. A pioneira é a tenente Juliana, que está aqui ao meu lado comandando este avião. Ela é a primeira instrutora de cadetes do país. Está ajudando a demolir a hegemonia masculina que transformava a aviação de guerra num verdadeiro clube do bolinha. Juliana é uma exímia piloto. Neste voo em ala, ela comandou seu T-25 de treinamento em acrobacias a menos de 3 metros de distância da aeronave do líder. Não errou nenhuma vez, por mais difíceis que fossem as manobras. 31 mulheres se preparam para ser pilotos militares na Academia da Aeronáutica em Pirassununga, do interior de São Paulo. Por enquanto, elas ainda não representam nem 5% do total de aspirantes ao oficial que estão em formação. Mas o número de candidatas aumenta ano após ano. O comandante da escola de aviação assegura. Elas não ficam devendo nada aos homens. Elas não deixam nada a desejar no desempenho junto aos meninos, né? Esta é Bettina Raul. Tem cara de modelo e apenas 18 anos de idade. Este é o dia mais importante da vida dela. Depois de apenas 13 horas de treinamento, está se preparando para o seu primeiro voo solo, sem a presença de um instrutor ao lado. Na aviação geral, são necessárias pelo menos 45 horas de instrução, até que o candidato ao piloto consiga voar sozinho. Uma hora depois, Bettina faz um pouso perfeito. Nunca é fácil, nunca é fácil. Mas a emoção de estar aqui, conseguindo fazer o meu voo solo, voando bem, conseguindo fazer tudo certo, não tem como descrever. Você não vai lembrar que é mulher e chorar, não? Calma. Calma. Bettina, a mais nova piloto militar brasileira, recebe as homenagens dos colegas. O chale é uma espécie de comenda para os que venceram o desafio. De cada 10 cadetes, pelo menos dois são desligados porque não conseguiram. Lute, lute até o fim, que vale a pena. É difícil, mas vale a pena. Eu consigo, todo mundo aqui conseguiu, então vale a pena e é possível. Vamos lá. Veja a seguir, como ficou a nova Teneres XT 660. Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre moto, aqui no Bande Motor. Até lá. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti